Olá, nesse tutorial, aqui nessa parte dessa primeira aula, eu vou ensinar a baixar o Notepad++, tá? Por que a gente precisa de um editor de texto? Porque o nosso programa precisa ser feito no editor de texto, precisa de um local onde você vai programar, tá? Você precisa usar um editor de texto, eu vou usar o Notepad++. Tem, podia usar o bloco de notas? Podia. O Notepad++ é um pouquinho melhor. Podia usar Word? Word não pode, porque o Word tem uma forma, não é texto o Word, tem formatação, tem negrito, tem imagens, então o formato dele não é texto puro. A gente tem que trabalhar com texto puro. Então tem que ser o bloco de notas, que é limitado, ou o Notepad++, que é texto puro também, só texto, né? Ou você vai ter que usar uma IDE. IDE. IDE é um ambiente de programação muito mais elaborado, tá? Tipo NetBeans, e tem outras IDEs aí famosas, né? Tem o Eclipse, tem da Microsoft, acho que é o Visual Studio. Tem muita ferramenta poderosa para programar. Mas nesse momento que a gente está começando, a gente usa um editor de texto. Depois, conforme você estiver bem confortável com a programação, você migra para uma IDE mais avançada, tá? Não compensa nesse momento ir para uma IDE mais avançada. A gente fica no básico até você se acostumar com a programação, como é que ela funciona. Eu vou sugerir o Notepad++. Notepad++, tá? Então vamos lá. Notepad++. A gente já instalou o GCC. O compilador já está funcionando. E agora eu... Notepad++, eu vou clicar aqui em Download Notepad++. Então digitei lá no Google, Notepad++, fui no primeiro link. Aí eu venho aqui, tenho várias versões. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, que está cheio de propaganda, ó. Então isso aqui não é o Notepad++. Aqui é propaganda. Está meio carregada essa página aqui. Esse botão iniciar não é o Notepad++. O Notepad++ é esse aqui, ó. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado, que está com muita propaganda. Deixa eu ver se esse aqui é 32... 64 bits. Esse primeiro acho que é 32 bits. Não está bem claro aqui. 32 bits. É, as máquinas hoje são 64 bits. A maioria. Só que foi uma máquina muito antiga, mas é tudo 64 bits. Então vem aqui, instalador. Tá? Baixou o instalador do Notepad++. Legal. Vou mandar executar. Português. Vai que você está mais acostumado aí. Pode ser inglês também. Português. Então, abriu o instalador. Concorda com os termos. Aonde que vai ser instalado? C2. Barra Programa Faz. Barra Notepad++. Tudo bem. Tá. Tipo de instalação. Provavelmente está ok o tipo de instalação. Vai gastar 10 megas. Atalho no desktop. Pode criar um atalho no desktop. É bom. Instalando. Instalou. Tá. Então no desktop tem um atalho. E já abriu aqui o Notepad++. Ah, que bacana. Então, deixa eu abrir de novo. Então, já fiz a instalação do Notepad++. Tá. Vou clicar no link do Notepad++. Está lá no desktop. E está aqui o programinha. Instalamos. Estamos prontos para o nosso primeiro programa. Tá. Agora a gente pode fazer o nosso primeiro programa. Está aqui o Notepad++. E vamos programar. Tá. Daqui para frente. É programação. Então, está com o Notepad++ instalado. O próximo vídeo a gente vai fazer o nosso primeiro programa.